Qual que você falou? Do Trump, Donald Trump. Qual foi a arte fez? O rosto dele. Ah, foi o rosto dele? O rosto dele com a bandeira dos Estados Unidos atrás. Isso porque eu tive ajuda também. O Eduardo, porra, mandei pra uma academia de jiu-jitsu lá da... Foi em... Como é que é o nome do estado? Onde tem o resort do Trump? Eu esqueci o nome da Flórida, não. Acho que por ali. Já tinha um amigo teu pra ajudar, recebendo e entregar lá. Na verdade, um amigo foi do Eduardo Bolsonaro, porque... Amigo dele que tem moradia... Tem academia de... Os Grace's lá, né? Ele recebeu. Aí emprestou o carro pro Eduardo. O Eduardo foi lá entregar a arte e tal. Me ajudou pra caralho. Aí... Não pude tirar foto. Aí o Eduardo falou, ó... O Trump falou que vai te mandar uma carta oficial. Mas aguarda aí. Pô, aguardei três meses, mas recebi. Pô, maneiro. Legal. Aí chegou lá... Recebeu uma carta do presidente dos Estados Unidos. Timbrada com aquele... Aquele selo quente, né? Com a águia americana. Três dólares e vinte que foi aí. Eu vi até... Gravi até pra enviar. Pô, essa é maneira de ter moldurar, botar lá... Botar na parede. Tá guardadinha lá. É, bonito, bonito. Até um envelope eu guardei com... Tem um brasão da América, né? Aquela... Aquela águia. Então, em vez de você só botar na parede, você faz a arte e bota na parede. É igual o certificado BOP que eu tenho. A moldura dele que eu fiz tem muito tempo. Que é... É feito com cartucho também, que eu fiz. Ah, você mesmo fez. Eu tenho bastante certificado lá na minha parede. São cento e quarenta e sete, se eu não me engano. Certificados? É. Tu sabe quantas artes entrou nas forças? Não tenho noção. Porque... Uma coisa que eu dei muito mole não foi ter numerado. É porque tu falou, agora eu me liguei. Falei, bom, se você tem cento e quarenta e sete, provavelmente até mais. É. Bem mais. Tem muitas artes aí de batalhões aí que eu fiz que eu não recebi certificado nada, entendeu? Mas... Uma coisa que eu me arrependo muito é porque eu não sabia também como isso ia evoluir, né? Achei que fosse só aquele passatempo ali. Ah, vou fazendo aqui. Aí acabou que... Porra. Eu devo ter mais de quatrocentas artes por aí, ou trezentas, sei lá. Desde quando você faz? Desde cinco anos. Tem cinco anos? É, porra. Tem noção mais ou menos da média que tu entrega a cada dois, três meses? Até precisa tirar a média aí, né? Porra, eu... Eu entregava no ano passado em média de seis a oito artes por mês. Por mês? É. Então, pra você ter umas quatrocentas até... Agora, nesse mês, uma arte. Por mês. Nesse período, né? Nessa mudança aí. Nessa mudança aí. Tchau.